Veja, Shin. Esse pedaço é o Adel. Adel? O que é isso? Ei. Apera essa porta. E? Essa porta não vai abrir. Não é? Não é? O que é isso? É bom. Você tem que pagar dinheiro. O que é isso? Você tem que pagar dinheiro para você. O que é isso? O que é isso? Apera essa porta? É, sim. Espere. Apera uma porta mais alta. Apera uma porta mais alta. Apera uma porta mais alta. Vamos lá. Apera uma porta mais alta. O que é? O que é isso? Uma mulher... Uma mulher... A CIDADE NO BRASIL Ei... Ah... Não há razão... É a palavra de O Senhor O Senhor? O Senhor... Não, não, não! Não, não, não! Por que... Eu acho que você está no passado. Se você não tem nada. Você está no passado para não ver o resto. Shin. O que você tem que fazer? Shin! Por que você me matou? está é a a a a a a O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri